Eram campos imontados Eram velhas empanas De um monte espreitando o sol E eu de novo desdobrando Os seus nomes no meu nome Eram elvas tanto o maior E os moços que eu namorei Eram sorros e barrancos Onde fui a periquecer E aí era um regalo, um regaço Que me embapava na estrada E eu não sentia contanto E tanto se não ter nada Eram campos imontados E um assombro de argureiro E os olhos ressuscitados Espantude não ter medo E pros campos, campos fora Onde o passado na frente Meus olhos de alento janta Brilhavam mais do que a aurora E era elvas tanto o maior E os moços que eu namorei Eram sorros e barrancos Onde fui a periquecer E aí era um regalo, um regaço Que me embapava na estrada E a nossa terra contanto E tanto se não ter nada E as minhas que eu tivesse o mesmo E a minha filha E as minhas que eu não fui o mesmo E as minhas que eu não me deixava E as minhas que eu não esteja E as minhas que eu tinha E as minhas que eu não me deixava E aí era em Elvas que é muito maior E os moços que eu namorei Eram sópos e barrancos Onde fui a casa e crescei E aí era um regalo, um regaço Que me embalava na estrada E a nossa terra com tanto E tanto se eu não ter nada E a nossa terra com tanto E assim ficou pronto